Quem vai pregar para nós hoje, quem vai apresentar a Palavra de Deus para nós hoje, será o nosso irmão Ari Júnior. O Ari é missionário, Luz da Vida, e partilha conosco a passagem que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 21. Ari, Deus te abençoe. Boa noite, Francisco. Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco, que caminha junto conosco aqui através da Luz da Vida. É o momento de alimentarmos nosso coração da Palavra de Deus, intimidade com o Senhor, ouvir a voz do bom pastor. Como é bom, e nós somos felizes, somos bem-aventurados, porque temos essa oportunidade de ouvir a Palavra que cura, a Palavra que liberta, a Palavra que transforma a nossa vida, que dá direção, que ilumina os nossos olhos. Que o nosso coração esteja sedento de ouvirmos essa Palavra, de acolhermos essa Palavra que é viva no nosso coração. E hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 21. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 21. Certo dia, vendo-se Jesus no meio de uma grande multidão, ordenou-lhe que o levassem para outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse, Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus, As raposas têm suas tocas, e as aves do céu, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu Pai. Jesus, porém, lhe respondeu, Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. É palavra de salvação para nós, nessa noite, Jesus dizendo, nos ensinando a caminhar com Ele. O Senhor está dizendo o seguinte, Olha, aquele que quiser me seguir, preste bem atenção. As raposas têm suas tocas, as aves do céu, os seus ninhos. Mas aquele que me segue não tem onde repousar a sua cabeça. E às vezes, para algumas pessoas, é difícil ouvir essa palavra, Porque nós nos tornamos, nesse mundo, pessoas tão consumistas, e pessoas imediatistas, e até egoístas, Que às vezes nós não compreendemos a dinâmica e a pedagogia que Jesus usa, Como é o caminho de Jesus para alcançarmos a salvação. Hoje, nós temos muitas falsas doutrinas pregando para nós, colocando para nós a todo momento, Uma vida sem sofrimento, uma vida sem esforço. Olha, se você vir aqui para a nossa igreja, e doar o seu dízimo, Você vai ter o seu lugar no céu garantido, você vai ter prosperidade, Você vai ter, não sei o que, aquelas promessas, como se Deus fosse um Deus de troca. Como se Deus fosse um Deus que eu vou lá, dou o meu dízimo, faço alguma coisa, e Ele me responde. Se eu não fizer, Ele não me responde. E não é assim as coisas de Deus. Jesus está dizendo, olha, o meu caminho exige sofrimento, exige renúncia, exige esforço. Não existe ressurreição sem cruz. O caminho de Jesus, nós somos cristãos, de Cristo, né? Cristo que morreu na cruz. Jesus, para ressuscitar, Ele sofreu, e sofreu na cruz. E não vai ser diferente conosco, nós vamos sofrer as consequências do pecado. Porque nós, hoje, a tendência humana, o que a igreja chama de concupiscência da carne, A tendência nossa de instinto é para o mal, muitas vezes, você sabe disso. O instinto nosso, se nós não rezarmos, se nós não buscarmos o equilíbrio em Deus, Se nós não buscarmos essa harmonia em Deus, nosso instinto é para o mal, é pagar o mal com o mal, É de ser egoísta, é de sempre proteger a si mesmo e esquecer do outro. Ou seja, esse é o nosso instinto. Por consequência do pecado, nós temos essa mancha, que nós chamamos de concupiscência da carne, Essa tendência que nós temos ao mal, ao pecado. Então Jesus está falando, olha, aquele que quiser me seguir vai ter que renunciar, vai ter que lutar, vai ter que se esforçar. E quantas vezes nós temos que fazer isso? E às vezes as pessoas, num comodismo, se acostumaram e acham que felicidade, acham que paz é comodismo. E não é. A felicidade e a paz estão escondidas atrás da renúncia, do esforço, da luta. Nós vamos colher frutos maravilhosos. E que luta é essa? É a luta contra o pecado. É a luta para rezarmos. Quantas vezes nós sabemos que nós precisamos rezar, e às vezes nós não estamos com vontade, estamos com preguiça. Esforça, decide-se por isso, vai lá e realiza a vontade de Deus, que também precisa ser a nossa vontade. Quantas vezes nós nos sentimos tentados, seduzidos a fazer aquilo que contraria o coração de Deus, e consequentemente faz mal para a gente. Quantas vezes nós somos tentados a pecar. E nós temos que ter força para dizer não, e às vezes não pecar dói. Às vezes não fazer o que todo mundo está fazendo no mundo de hoje. Quando nós seguimos Jesus, a palavra de Deus diz, antes de desagradar os homens, do que desagradar a Deus. Quando nós fazemos a opção de agradar a Deus, nós vamos desagradar esse mundo, e é ruim. Seremos perseguidos, seremos às vezes caluniados, às vezes as pessoas vão se afastar de nós, porque talvez a gente não siga o mesmo padrão que o mundo segue. Então nós temos que ter essa consciência no nosso coração. Seguir Jesus é não ter muitas vezes onde repousar a sua cabeça. Mas a promessa dele é o seguinte, que nós seremos mais que vitoriosos. Se formos fiéis, nós vamos esforçar, nós vamos ter os momentos de sofrimento, de renúncia, de tribulação. Mas depois nós vamos colher os frutos maravilhosos. Vamos colher a paz, a alegria, a esperança, o amor que Deus tem para cada um de nós. Que o Senhor te conceda a fortaleza nessa noite, a coragem de assumir a sua vocação de pai, de mãe, esposa, esposa, filho, de família, de cristão, de evangelizador. E de lutar, de superar todas as dificuldades, de aceitar as tribulações como caminho de salvação, de crescimento, de santidade para a sua vida e para a sua família. Que o Senhor nos conceda essa força, essa sabedoria, essa capacidade de mesmo na luta, sermos fiéis, sermos firmes na vontade de Deus. Porque é pela perseverança que vamos alcançar a vitória. Verdade, meu irmão. Você está certo. É necessário compreender a palavra de Deus. Afinal, não existe ressurreição sem cruz. É preciso renunciar ao pecado para viver a vida eterna. Nem eu, nem você quer cruz. Mas é muito importante nos colocarmos diante de Deus para que Ele possa fazer dessa cruz verdadeira libertação na nossa vida. Eu te convido para apresentar para Deus agora tudo o que te incomoda, tudo o que você carrega com esse peso muito grande. Senhor, toca agora o coração do teu povo. Nos alivia, Senhor. Nos dê condição de caminhar, meu Deus, apesar do peso da cruz. Nos faça, meu Deus, capazes de seguir em frente, rompendo os desafios e as barreiras. Nós te louvamos, meu Deus. Nós te glorificamos porque sabemos e reconhecemos o teu amor e a tua presença em nossa vida, apesar da cruz. O Senhor está conosco e continua caminhando.